Na Band FM, quem ama não esquece. Poucas dores são maiores do que a de uma decepção vinda daquela pessoa que nós mais amamos. Eu só tinha 16 anos quando eu engravidei a primeira vez. Foi um desespero só e pra piorar a situação, que já era bem complicada, o pai do meu filho não quis nem saber da gente. Assim que ele soube da gestação, ele foi embora e me deixou sozinha, grávida. Se eu disser que foi fácil, eu vou estar mentindo. Aliás, passou bem longe de ser fácil. Eu não tinha o apoio de ninguém. Minha mãe me tratava como um lixo, dizendo o tempo todo que eu tinha estragado a minha vida. Mas naquele momento, ainda tão nova, eu descobri que se eu quisesse qualquer coisa dessa vida, eu teria que correr atrás pra conseguir. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu batalhei demais. Eu tive vários empregos, eu procurei várias formas de ganhar dinheiro. Mas sempre com honestidade, sempre com o meu suor. E graças a Deus eu consegui dar conta de criar o meu filho. Como eu foquei 100% a minha vida em cuidado, Pedrinho, eu deixei o meu lado mulher pra lá. Eu tinha tanta coisa na cabeça, tanta coisa com que me preocupar, que esse negócio de amor, de olhar pra mim, ficou lá embaixo na minha lista de prioridades. Mas quando meu filho já estava com 14 anos, eu percebi que era hora de olhar um pouco mais pra mim. O Pedro era um menino de ouro. Ele era muito educado, parceiro, responsável até demais pra idade dele. E eu me senti no direito de também cuidar de mim. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular na academia. Porque eu queria perder uns quilinhos extras. E lá, lá nessa academia, eu finalmente voltei a ser a Júlia mulher. Prazer, viu Júlia? Eu sou o Dodô, professor da manhã. Muito, doutor. Você já treinou alguma vez? Você tem costume? Não, não. Na verdade, eu nunca fiz nada. Mas eu sei que eu preciso fazer, né? É, precisa pela saúde, né? Todo mundo, aliás, precisa. Verdade. Mas também não vem dizer que você não tá feliz com o seu corpo, porque você tá ótima. Ai, que papinho furado aí. Nossa, verdade. Foi horrível mesmo. Desculpa, tá? Mas pelo menos serviu pra quebrar o gelo, vai. Olha, agora é sério. Eu tô sempre por aqui. Pode me procurar pra qualquer coisa, viu? Apesar de o Dodô ter vindo com aquela paquera barata, eu gostei dele. Alguma coisa me chamou atenção e eu gostei mesmo dele. Sabe quando o santo bate? Então, a gente passou a se encontrar todos os dias na academia e depois daquela primeira impressão de que ele jogava charme pra todo mundo, eu pude ver que ele era muito mais do que só aquilo. Ele era mesmo meio molecão, meio da brincadeira. Mas ele não era só isso. Ele era muito mais. Aos poucos a gente foi se aproximando mais e mais. E aí eu me apaixonei. Ai, eu... Eu me apaixonei completamente. Depois de tanto tempo solteira, mais de 14 anos, eu comecei a sentir de novo aquela coisa boa de quem tá se apaixonando, sabe? O que eu passei a sentir pelo Dodô foi um amor avassalador. E isso era totalmente novo pra mim. Eu era uma mulher 100% independente, muito pé no chão. Mas ele... Ele me fazia voar. Aquele jeito dele, moleque, era o que eu mais gostava, porque há anos eu me sentia muito adulta, muito responsável, sabe? Com uma vida muito certinha. Eu meio que perdi, assim, a noção, sabe? Eu perdi a minha adolescência na época. Então, aquele jeito do Dodô me encantava demais. Ele trouxe pra minha vida uma sensação nova, uma alegria, uma diversão. Ai, era tudo, tudo muito diferente. Tudo foi tão rápido entre nós que, poucos meses depois da gente se conhecer, ele já tinha até vindo morar comigo e já tava até falando em ter filhos. Mas o Pedrinho já tem quase 15 anos, Júlia. Ele precisa de um irmãozinho. Eu nem tinha pensado nisso. Nossa, começar tudo de novo a essa altura. Meu Deus, que loucura, não? Olha, eu sei o que tá passando pela sua cabeça. Mas, meu amor, dessa vez vai ser diferente. Gente, eu tô aqui, eu tô do seu lado. Você não vai estar sozinha nunca. É muito importante pra você ser pai, né? Muito. Porque isso não era uma coisa que eu pensava, sabia? Não mesmo. Mas, se você quiser, eu topo. Eu quero muito ser pai também, porque eu te amo, Jú. Eu amo o seu filho como se fosse meu, você sabe. Mas eu também quero aumentar a nossa família. Eu quero que você... Que você confie em mim. Porque agora vai ser diferente. Eu amava tanto ele. Eu era tão alucinada por ele. Que eu toparia qualquer coisa que ele me pedisse. Qualquer coisa. Eu amava ser mãe. E apesar do trabalhão que tinha dado criar o Pedro sozinha, eu nunca pensei que a minha vida seria melhor sem o meu filho. Então eu sabia que ter um outro filho com um homem que eu amava, e que tinha me feito renascer, seria uma delícia. Seria uma experiência totalmente diferente. Eu já não era mais uma menina de 16 anos, né? Eu tava com 31 nessa época. Tinha um emprego bom, tinha comprado meu AP. E agora tinha um homem que me amava. Um homem que tava do meu lado. A vida não podia ser melhor. Alguns meses depois de a gente começar a tentar, eu engravidei. E aquela definitivamente foi uma fase muito legal das nossas vidas. Eu lembrava muito pouco da minha primeira gravidez, porque, meu Deus, foi tão conturbado, né? Foi tão desesperador na época, que eu mal tinha tido tempo de curtir. Mas dessa vez, foi totalmente o contrário. Foi o oposto. O doutor me mimava. Ele me enchia de carinho, cuidava de mim. Tava do meu lado o tempo todo. Ai, olha, eu só sabia, eu só sabia agradecer. Agradecer a ele. Agradecer a Deus por ter me dado um marido tão bom. Eu trabalhei até o último dia. A minha filha nasceu num sábado à noite. E na sexta-feira anterior, eu ainda fui trabalhar. Eu tava me sentindo tão bem. Tava ótima, tava disposta, animada, feliz. Indo pro hospital com o Doutor, eu não conseguia nem parar de chorar. O choro de emoção de saber que eu tava começando ali uma nova fase da minha vida. E quando eu lembro disso, eu me emociono de novo. Uma família nova, né? A minha família. Ele foi extremamente parceiro em todas as etapas. Foram quase 24 horas de trabalho de parto e ele ficou ali o tempo todo comigo, me apoiando, me ajudando a não desistir, porque o meu sonho era ter um parto normal. Mas a dor era tão grande. Eu quase desisti. No meio daquela loucura toda, eu pedi pra ele dormir um pouco, pra descansar, só que ele não queria. Imagina, foram quase 24 horas ali naquela luta até Sofia nascer. Que momento. Eu nunca me senti tão perto de Deus. Foi mágico. Foi totalmente mágico. Quando Pedro veio segurar a irmã no colo, então, só quem já passou por isso sabe. Os irmãos se conhecendo, se vendo pela primeira vez, olha, é emocionante demais. Só depois daquelas horas todas é que o Dodô finalmente dormiu um pouquinho. Mas ali do meu lado mesmo, viu? Ele não queria sair de perto de mim, de jeito nenhum. Eu olhava pra ele dormindo, meu coração se enchia de amor. De amor e de um sentimento que eu nem sabia direito qual era. Acho que era gratidão. Já eu não conseguia dormir, não conseguia descansar de jeito nenhum. Eu tava com a adrenalina lá em cima depois de horas e horas de trabalho de parto. E eu tava com a Sofia ali do meu lado também, né? Tão linda. Foi aí que eu peguei o celular do Dodô pra ver as fotos que ele tinha tirado durante a noite. Ele tinha registrado tudo. Fotos, vídeos, tudo daquelas últimas 24 horas intensas. Eu queria ver tudo. Mas o que eu vi foi demais pra mim. O que eu vi foi muito mais do que eu esperava. Foi tão chocante que eu demorei alguns segundos pra poder entender o que é que eu tava vendo de verdade. Entre uma foto e outra minha, entre um registro e outro, tinha foto do próprio Dodô. Foto dele no banheiro. No banheiro do quarto da maternidade. Foto... Fotos dele sem roupa. Se exibindo no espelho, fazendo poses. Eram fotos que eu... Fotos que eu não tava entendendo por que que estavam ali, por que... Por que que ele tava tirando fotos dele sem roupa no banheiro enquanto eu tava do outro lado da porta sofrendo as dores do quarto? Por quê? Pra quê? Não. Não. Eu não queria pensar nisso. Eu não podia. Não era possível. Era ruim demais pra mim. Mas eu não ia ficar com essa dúvida de jeito nenhum. Era horrível. Era horrível, sim. Mas eu precisava descobrir. E pra conseguir isso, eu tinha que invadir a privacidade do Dodô. Do homem maravilhoso que tinha passado todas aquelas últimas horas me apoiando incansavelmente. E agora tava ali. Dormindo tranquilo do meu lado. Eu precisava. Eu precisava e eu fiz. Eu abri o WhatsApp dele. Eu procurei alguma conversa suspeita, alguma coisa. Na verdade, eu... Eu nem precisei procurar muito. Tava lá. Tava lá uma conversa com uma mulher que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto na vida. Alguém que nunca tinha nem ouvido falar. O Dodô tinha mandado as fotos pra ela. Era isso mesmo. Enquanto eu tava parindo a nossa filha entre um abraço e outro, entre uma palavra de apoio e outra, ele entrava no banheiro e mandava nudes pra essa mulher. Mandava e recebia também. fotos pornográficas de um pro outro. Ela dizia ainda que tava achando o máximo. Ele tá mandando fotos enquanto a esposa dele tava dando à luz. E aí? E aí ele mandava mais. Ele se empolgava. Ele ainda respondia que não parava de pensar nela e se imaginar com ela. Assim. Enquanto eu tava lá, a hora sofrendo, ele tava dizendo que não conseguia parar de pensar nela. Na outra. Eu fui lendo mais e mais. Eu fui vendo as mensagens. Lendo as conversas. Horrorizada. E eu vi que era ainda pior. Já tinha vários meses que eles estavam se encontrando. Enquanto ele me paparicava grávida, ele me traía com uma das alunas dele. Eu não podia acreditar naquilo. Eu não podia acreditar que tava acontecendo. Eu não podia. Não era possível. Eu tava na maternidade. A nossa filha tinha acabado de nascer. E eu tava descobrindo que o amor da minha vida aquele homem perfeito era um cretino. Era um filho de uma mãe. Era um canalha. O que aconteceu? Tá tudo bem? Que cara é essa, Ju? Doudor. Cadê a Sofia? O que aconteceu? Olha, eu não tenho estrutura psicológica pra discutir com você agora. O que foi? Você foi tão baixo. Por favor, faz o seguinte, tenha um pouco de piedade de mim e vá embora agora. Júlia, por que você tá falando desse jeito? Eu não tô entendendo nada. Fala comigo. Fala direito. Eu sempre soube que você era um moleque. Mas eu achei que era um moleque no sentido bom, entende? Eu achei que era um moleque divertido, leve, tranquilo, mas não. Não, você é um monstro. Você é um monstro. Eu aqui sofrendo, trazendo a nossa filha pro mundo e você no banheiro mandando foto pra outra. Dizendo que tava pensando em outra. Eu grávida esses meses todos e você ir traindo. Sério. Como é que você conseguiu dormir a noite? Como é que você consegue ser tão falso? Olha, não sei nem o que te falar. Eu... Eu também não vou negar. Eu nem tenho como, mas... Por favor. Sem mais. Sem mais. Me respeita. Pelo menos agora. Vai embora. Sai daqui. Mas olha bem pra sua filha aqui. Olha bem pra ela. Olha pra menina que você fez e que um dia vai se tornar uma mulher. Pensa em como seria se um dia um homem fizesse isso com ela. Fizesse o que você fez comigo. Quem sabe, pensando nisso, você passa a ser um homem decente. Aliás, você passa a ser um homem de verdade. Agora vai. Sai daqui e me deixa sozinha. Olha, eu vou embora. Mas, por favor, me perdoa. Eu tô... Eu tô muito envergonhado. Muito. Era bom que ele estivesse. É bom que ele fique pra sempre. O que ele fez foi muito ruim. Foi muito errado. E eu me dediquei a ele. Ao nosso casamento. Eu quis dar uma família pra ele, mas eu não enxerguei quem ele era de verdade. Como é que eu pude ser tão estúpida, meu Deus? Eu só queria ser amada de novo, mas às vezes a gente quer tanto, tanto alguém que a gente esquece o mais importante. Com quem a gente tá se relacionando. Em algum momento ele deve ter mostrado quem ele era e eu não vi. Eu não enxerguei o eu não quis ver. E aí eu acabei descobrindo da forma mais dolorosa. Eu não vou mentir. Ainda dói demais. Essa fase, logo depois que um bebê nasce, é muito dura. A nossa cabeça fica confusa, fica cheia de dúvidas, angústias. E olha, eu tô passando por tudo isso outra vez sozinha. Outra vez eu fui abandonada. Mas dessa vez de uma maneira ainda pior pra mim, né? O Dodô tentou voltar, pediu perdão, mas eu... Eu não me sinto capaz, sabia? Eu não consigo perdoar, eu não consigo. Hoje eu tenho uma filha, e como eu disse, uma menina que vai se tornar uma mulher um dia. E eu quero que ela saiba que ela merece tudo de melhor, porque nós merecemos. a gente tem que parar de se contentar com pouco e começar a ir atrás do muito, sabe? Do mundo. Apesar de tudo que eu passei, eu não desisto. Um dia, um dia, eu vou encontrar alguém que me ame de verdade. E aí beijo